Não apareceu 4-3-3 pra eu pegar, vocês estão ligados que 4-3-3 tá apelona, mas vou confiar na God, porque ela é a God e a gente tem Titans, imagina Titans mais God. Eita lasqueira que foi ruim, hein? Vou pegar esse Igor Coronado. Bom, o começo foi tímido, Abdi Pelé, Igor Coronado, vamos ver o que a gente consegue, poderia vir o Zidane 97 que tá pintando aí e não veio, então vou pegar o Neighbor Hunt, tem seu valor e sua história no canal. E agora de atacante, velho, rapaz do céu, situação não tá boa não, rapaziada, deixa like pra ver se a gente consegue mudar isso, cartinhas boas precisamos, nossa, o Adreft tá daquele jeito, o Hold, faz o volante, que foi melhor, vou pegar o Kimmich, vou pegar o Kimmich aqui, deixa eu ver, dedicação dele é alta, é média na defesa, Indulzi, é alta, então vou de Indulzi. Zagueirão, pra fazer aquela diferença precisamos, não foi bom, mas fui de Córdoba, o Córdoba ali é bom, aquele Córdoba é bom, tem melhores dele mesmo. E agora a gente tem um Gavard, ó, o que é interessante, mas tá faltando ainda alguma coisa nesse draft. Vocês tão vendo comigo, né, não tá vendo aquelas cartinhas, vou de Mendy aqui, esse Mendy aqui é embaçadíssimo. E na direita a gente vai com o Montiel, não, Calabria, Senhor Calabria. Calabria Berrante, junto com o Ney Berrante e o Griezmann Berrante. E também o Guendouzi Berrante e o Córdoba Berrante, é muita gente berrando, vai dar certo, confia. No gol vamos de De Gea. Cara, é torcer agora pra esse banco salvar a gente, porque o draft tá fraquíssimo. Diogo Costa, vai deixar o De Gea no gol mesmo. Mas tá ruim, de Marco. Ó, confesso que a gente nem precisa tanto de lateral nem zagueiros não, dá pra confiar naquilo que a gente tem ali. O Emerson Royal vai ficar no banco por enquanto. Agora é a hora da verdade, eu preciso de volante, mas o William Carvalho não, né. Tem que ser coisa melhor, pô. Puxa, aí veio coisa boa, aí veio coisa boa. Então a gente tem aqui Mané, Pessina, tem o Fekir, eu acho que vai ser Fekirzinho. Vamos botar o Fekir, sai o Igor. Nada de Icon e nada de Titan. Pô, só foi eu falar. Aí vem Berrante, vem pra galera aqui, vai ser nosso atacante. Boa, eu já testei ele, né. Eu queria testar uma cartinha diferente, um Titan diferente. E aí, não para de mandar o Pessina. E aí, não quero Pessina. Muito obrigado, mas eu vou pegar ele mesmo. É, vai ter que ser ele. Mano, eu tô precisando de um volante ainda. É, vamos morrer sem volante. Sterling. Eita, mas foi o fraco esse draft, hein. Olha aí, mano, essa reta final aqui. Caramba, velho. É aquilo, né. Aí manda o gulitão pra dizer que tá tudo bem. E vamos finalizar com quem? Ginolá, mas não é o Ginolá que eu quero. Se fosse o Ginolá que eu queria, eu juro que eu continuava esse draft. Mas vamos montar outro time rapidão. É, rapazes. Sem 4-3-3, de novo. Mas temos três atacantes nessa tática. Já começamos com o Rune, que é muito bom. Rune em aniversário. Vai vir o quê? Ronaldinho Gaúcho agora? Aí com o Tote? Tentamos. Não veio. Vamos pegar até o Hernandes. E na direita temos simplesmente Garrincha, Messi e Best. Best é a melhor opção. Tem esse Messi em 94, mas prefiro aqui um ponta mais veloz. Se fosse o Messi Tote, com certeza o Messi entraria. Meiuca, Meiuca. Gendulzi. Vamos de Gendulzi? Esse cara aqui sabe o que faz com a bola, tá? Ele tá em todos os lugares do campo. Já escolhi ele uma vez, mano. Ele destrói. Aqui, mano, tem uma situação desagradável. Já é de São Fernando, depois a gente tira. Agora três zagueiros competentes, Donniei. Isso. Não foi dos melhores, mas tá bom. Tuto é bom. Tuto é bom. Brasileiro ainda. Confia. Opa, Willett. Skriniar e Koeman. Aniversário. Esse Koeman aqui é brincadeira, né, mano? Ele é muito bom. Outro zagueirão. Não, 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 não. A Kandi, mas a gente finge que não aconteceu. Agora poderia vir aquele Emerson aniversário. Veio o Emerson, mas não é esse. Nem vou pegar ele. Vou pegar o Pedro Porro. E na esquerda vem quem? Speed Nazola? Seria interessante, mas não. Reguilon. Então a gente tem que tirar aqui um zagueiro, um lateral esquerdo pelo menos e um meio campo. E um goleiro, porque eu já vi que não vai ser fácil aqui com o Pickford. Muita coisa pra mudar, não veio um Titanzinho ainda pra alegrar o povo. Ransdale? Loris. Nome de Loris. Agora é a hora da verdade. Um zagueiro, hein? Boa, boa, mandou um Hakimi. Mas olha só o azar, né? É na posição que eu não preciso, velho. Mas como é que eu vou rejeitar também, né? Naquela coisa. Deixa o Hakimi aqui. Cancelo, boa. Ou o Mendy. Cara, vou de Mendy. Né? Vou de Mendy. Pronto. Ainda preciso de um zagueiro. Aqui veio o volante. E eu tô precisando de volante ao meio campo central, mano. Esse cara faz... É, ele faz meio campo central também. Mas ele é meio lerdo. Eu vou pegar o Gravenbert. E aí sai fora, Jetson Fernandes. Tô esperando o Titanzinho ainda aparecer. Uh, apareceu. Dois. Rapaz, Lundberg. Ele joga de ponta esquerda também. Eu tenho o Theo Hernandes lá na ponta esquerda, né? Este é o problema. E ele joga de meio campo direito. E aí? Vamos de Lundberg? Porque é Titan? Ou vou de Casemiro? Não, eu não preciso de volante. Eu poderia melhorar ali o Koken no lugar do... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E agora? Vocês pegariam o Titan? Vou deixar ele de lado. Lundberg. Foi mal. Pedi tanto o Titanzinho e quando apareceu, corri dele. Mas não era o Titan que eu tava precisando. Eu precisava de um zagueiro, Donnie. Manda aquele Lúcio de novo ou outro. Que ele entra no time. Aqui vai ser o Al-Sharay. Uh! Parece que o Vini Jr. voltou. E aí o Theo perde a vaga. E o Theo joga na direita e no ataque, né? Esse Theo é interessante. O cara precisava de um zagueiro. Rapaz. Nossa, esse é pesado. Esse é pesado, senhoras e senhores. Rapaz do céu. Olha se deu o Piero. Que monstruosidade. Mano, deixa ele aqui. Mas eu preciso de um zagueiro. Fala baixinho pra Donnie. Ouvi. Um zagueiro, Donnie. Sanches. Tem um Tagliafico. De Jong também é bom. Mas eu confesso que eu tô feliz com meu meio campo. Eu vou pegar o Sanches. Mais opção de ataque eu nem preciso. Eu preciso de zagueiro. É um. Um zagueiro perdido. Para de mandar SA. Eu não preciso de SA. O Dalô faz a zaga pra gente, mano. Se ele fizesse, eu juro que eu pegava ele. Ok, ó. Eu já tô convencido que o Akanji vai ter que jogar. Que não para de aparecer SA. Se eu pudesse fazer uma tática só com SA, eu ia fazer. Eu ia fazer, eu juro. Tô vendo se esses caras fazem a defesa, mano. Juro. Se ele fizesse, eu pegava. Donniei um zagueiro perdido. Ai, me dei muito mal, mano. Akanji. Akanji vai ter que... É o Coen, mano. Que vai salvar a gente aqui. Não tem jeito. Em compensação, o ataque, a gente tem jogador de sobra, né? Olha isso, velho. Não tem espaço no banco de reserva aqui, ó. Desses imediatos que vão pro jogo. Pra tanto banco bom. Só pra vocês terem uma ideia, o Gravemberg vai ter que sair. E ele tem 87. Rapaz do céu, foi tenso o negócio. Eu posso transformar o Raquinho em zagueiro, hein? Eu acho que eu vou fazer isso. Por que não? Né? Eu quero testar muito esse Deu Piero, gente. Mas muito, muito mesmo. Ó, nenhum treinador me deu entrosamento. Vou pegar esse holandês mesmo. Deixa eu ver nosso trio aqui, maravilha. Nossa senhora, esse Deu Piero aí tá lindo. Tá lindo. Vamos lá pro jogo. Ele tá com o Ronaldo e o Miller. Ixi, minha zaga não tá tão boa. Só o Coen, mano, que é diferenciado. Pra segurar os dois. Vamos lá. O que a gente vai conseguir fazer aqui? Ele já meteu aqui na frente com o Johnny. Rapaz, quer um Johnny. Já me driblou pra um lado e pro outro. Ah, sério que a gente vai tomar um gol assim já? Ah não, mano. Só faltava, né? O Coenman tava completamente na bola, não alcançou. Eita, vem lascando. Que boa. E vai começar com o Ronald Koeman lá atrás na zaga. E aí, aí, aí. Perdi a bola. Ah, vou tomar o gol. Olha a minha zaga, gente. Olha a minha zaga. Eita. Fala dele agora. Será que o Best consegue? Acabou. Nossa, o que foi isso? Deu certo esse passe dele? Tá maluco. Opa. Boa. O Best. Ah, goleirinho. Goleirinho. Não, pegou bem. Faz o gol. Boa. 1 a 0. Começamos bem. Passezinho aqui e ali. Gol do Best. Olha isso. Que bola perigosa. Rapaz do céu. O cara é corajoso, mano. Boa jogada. Vai, Best. Usou. Só tem dozinho que eu falei que é o motorzinho. Tá em todos os lugares do campo, mano. Ele é brabo. Vem no Júnior. Boa jogada. Paul Cooke. Ai, mereci o gol, mano. Boa bola. Vai, Vini. Boa, Vini. Nossa. Mano, pareceu o Vini da vida em real agora, hein. Pareciu o Vini da vida em real, mano. É isso. O cara vacilou. Boa jogada. Cruzamento ao Vini. Ai, que defesa mentirosa, mano. Tá maluco. Vai, Runei. Tenta. O cara tirou meio estranho, hein. Tirou mal de novo. Oxi, que carrinho foi esse. Deu certo, né. Você é meu melhor zagueiro. O Correman tá chegando. Chegou agora aqui, ó. Boa. É, rapaz. Chegou a hora de testar o homem, hein. Triste tirar o Runei, velho. Muito triste. Mas vou ter que tirar o Runei e botar o Del Piero. É a hora dele brilhar. Cara, tira o FIFA que o Del Piero apareceu direto. Acho que era o FIFA 21. Ele aparecia muito, mano. Não é muito. O cara deu uma paradinha aí. Oxi. Ah, tá impedido. Tá impedido. Que pena. Que pena. Deu o Piero de aí pra cima. Boa. Boa, Vini. Deu o Piero chegou a driblar. Na hora do chute, ele foi travado pelo goleiro. Chegou a driblar o goleiro. O goleiro recuperou bem. Boa bola. Deu o Piero. Deu o Piero. Deu o Piero. Deu o Piero. Monstro. Deu o Piero. Gelado. Gelado. 3x0. É isso. 3x0. Tamo tranquilinho, hein. Se o FIFA não trolar a gente, vai dar tudo certo. O jogado do Del Piero. Mano, joga. Mais uma. Mais uma pro cobertor. 4x0. 4x0. Agora foi o Coke. Ó o Deu o Piero. Rapaz, o Del Piero fazendo um salseiro aqui. Nossa, o cara... O Del Piero foi carregando e ele fez um pênalti com outro jogador. Não sei se vocês viram ali. Mano, o Del Piero já tinha dribado e o cara passou direto. Vai lá, Del Piero. Vamos ver se a gente consegue marcar de pênalti. Vai, Del Piero. Faz pra gente. Não perde. Mano, o Del Piero é um monstro. 5x0. Aí. Será que ele não vai dar... Não vai desistir, mano? 6x0. Acho que ele vai desistir. É, foi uma goleada dolorida, mano. Foi uma goleada sofrida. O Del Piero jogando muito ou não, hein. Não sei se ele vai desistir, não. Tá demorando aí. Pedi o pause e tá demorando. Ó, o Del Piero já passou aqui. Eita, falta. Falta, falta, falta. O Del Piero vai incomodando muito. Ó o coi, mano. Ai, mano. O Del Piero, 3D, pegou o goleiro. O cara desistiu, mano. O cara desistiu. O Vini Junior vai lá e faz isso. 7x0. Agora ele pediu pausa de novo. Agora acho que ele desiste. Não é possível, mano. Porque ele tá tentando mexer no time e tomando 7x0. Não é possível. É, ele não desistiu, não. Ele não desistiu, não. E aí o Vini Junior faz isso, ó. Ele machuca. O Del Piero faz isso. Aí, aí, a Best. Voltou pro Best. Mais um. 8x0. Vamos ver. Será que a gente consegue fazer mais um ainda? 9, 10? Boa roubada. Best. Olha o corredor por ali. 9. Falta 1x10. 1x10 a 0. E aí, a gente fecha a conta. O cara vai fazer o gol contra? É isso? Você queria fazer pra mim o décimo. Eu ia ficar feliz. Vou tomar ainda. Vou tomar ainda. Quase tomei 1, mano. Quase tomei 1. Não tem mais chalei, meu. Resultado. Deixa assim. Contra-ataque encaixou dele, mano. Se isso não é falta. Segurou de tudo ali. O Mendy. Olha o Mendy, mano. Olha o Mendy como corre. Ah, deu pelo. Cara, mano. Não é possível. Não. Eu só queria o décimo. Não vai dar. Não vai dar o décimo. Nossa, como é que ele escapou ali? Acabou-se. 9x0 fora o baile. Que que é isso, mano? O Deu Piro é um monstro. Todo mundo jogou bem. Essa é a verdade, né? Olha aí. O Best fez 4 gols. Vini Jr. 2 gols. Deu Piero 2 gols. 2 assistência. Best 4 gols. 1 assistência. Cooke 1 gol. 1 assistência. Mendy 3 assistências. Fala dele. Fala dele. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti muito. Tamo junto e até mais.